A polícia militar prendeu dois criminosos que furtavam motos em várias regiões do Distrito Federal. Até placa de veículo eles clonavam. Veja na reportagem de Marcos Santos e essa foi a reportagem em que eu abri o programa de hoje falando desses dois ladrões de motocicletas na região de Samambaia e Ceilândia. Desenrola na tela, Neto. Vamos conhecer o detalhe da notícia. Os criminosos agiam principalmente em Samambaia, Taguatinga e em Ceilândia. Imagens das câmeras de segurança de um comércio em Samambaia mostram o momento em que os dois homens chegam ao local de moto. Um deles desce e furta uma motocicleta que estava estacionada. A ação durou menos de 30 segundos. Algumas pessoas ainda percebem a movimentação suspeita, mas os criminosos fogem do local. A ousadia dos bandidos é tanta que neste outro furto em Taguatinga, eles levam uma moto de dentro de uma loja. Repare que eles não se importam com a movimentação no estabelecimento. A polícia militar conseguiu identificar o dono da moto furtada em Samambaia. O homem revelou aos militares que havia comprado a moto há pouco tempo e tinha pago apenas duas parcelas dela. O veículo foi furtado pelos criminosos em frente ao trabalho da vítima. Sou aqui da Samambaia, morador daqui mesmo. E há duas semanas atrás, furtaram a minha motocicleta aqui na frente da empresa onde eu trabalho. E eu estava desesperado atrás dela, querendo saber respostas. Deu tudo certo. Conseguimos encontrar a moto. E agora é só agradecer a Deus por tudo aí. Os dois criminosos foram presos na manhã de ontem após uma abordagem da PM em Ceilândia. Ao perceberem a presença dos militares, os bandidos ainda tentaram fugir, mas acabaram sendo detidos. Os policiais ainda analisaram o chassi da moto em que eles estavam. E foi constatado que o veículo estava com a placa clonada. Eles eram especialistas em furtar a moto. Provavelmente tem mais membros dessa aquarilha que adulteravam essa moto para ficar uma moto clonada. E deve ter todo um esquema por trás para ficar por conta da investigação, descobrir. Mas o principal é que tiramos mais uma vez esses dois elementos das ruas. E tomara que eles fiquem um bom tempo aí fora das ruas e paguem pelos crimes que cometeram. Furtos a carros na capital tem assustado a população. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a novembro deste ano, foram furtados 6.053 carros no Distrito Federal.